Não, não encontrei, não encontrei, jamais Não, não encontrei, não encontrei, jamais O brilho da lua sobre o mar, a brisa tão cria bem gelada Me livra teu rosto, teu jeito, teu olhar Onde estou nos teus braços, teu calor Me aquece, me envolve o teu amor Vem fazer o mundo diferente ao meu redor Preciso de você prestar canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao que é que eu lado de você Só você me transmite amor e paz Segura essa amizade muito mais Descobri o amor que eu não encontrei jamais Não, não encontrei, não encontrei, jamais Canta aí Não, não encontrei, não encontrei, jamais O brilho da lua, a brisa tão fria Me livra teu rosto, teu jeito, teu olhar Quando estou nos teus braços, teu calor Me aquece, me envolve o teu amor Vem fazer o mundo diferente ao meu redor Preciso de você prestar canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segura essa amizade muito mais Descobri o amor que eu não encontrei, jamais E a galera? Não encontrei, não encontrei, jamais Que linda! Essa galera é linda demais Não encontrei, não encontrei, jamais Mas não, não encontrei, jamais Não, não encontrei, jamais Não, não encontrei, jamais Tchau, tchau.